E aí galera, beleza? Eu me chamo Claudio Camaro, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Mas o DJ Ives anda meio sumido, né? Recebi algumas mensagens aí, galera, né? As pessoas me perguntando a respeito do DJ Ives, né? Porque eu tô sempre postando vídeo aqui do DJ Ives, posto muito. Então assim, a galera às vezes, né, recebo algumas mensagens. Poxa, o DJ Ives sumiu, recebo mensagens. E o DJ Ives ultimamente andou um pouco sumido dos stories, né? Ele faz os stories, mas nem mostra o rosto, nem tá mostrando o rosto aparecendo nas imagens, né? Só que hoje ele resolveu, ontem hoje ele resolveu aparecer, né? Deu rolês na praia, curtiu, tava inclusive com o Homem Mata, tirou foto com a galera e tal. A mulher pediu pra tirar uma foto com ele, ele sentou lá no meio da mulher e a mulher disse que ele tava muito cheiroso. E esse stories tá rolando pra caramba, hein? E aí galerinha, falando de coisa séria agora, quero saber quem já assistiu hoje o clipe oficial de Chama no Zap, bebê. Eu vou deixar aqui agora o link da música em todas as plataformas digitais. Então clica aí e chama. Ah, lá tem um monte de comida boa. Tu vai? Vou. É meu genro e eu queria muito. Eu vou fazer um vídeo pra ele agora e o Machado quando eu voltar, eu passo lá. É, vai louco. Pronto, já arrumei o bolo de hoje. É, vai fazendo dele. Tá bom, tu vai lá, me dá um oinho pra nós. Eu vou. Tu vai? Vocês ficam até que horas lá? Não, até mais tarde. Então mais tarde eu chego lá. A gente tá lá, a banda não sei até que hora vai ficar, mas nós... Tem banda? Tem banda. E cadê o bolo? Tem bolo, tu vai. Vou com certeza, pra comer é comigo mesmo. Relaxadinha, porque hoje tem gastia, vai ficar bem safadinha, em nós sozinha. Não, eu tô em casa. E aí, ó? Gostei dos brincos, viu? É vídeo. Não, eu tô em casa. Ah, é? É. Vai ter bem cheirosa. Como é, mulher? É hipermédia cheirosa. E aí do coração, é? Sem janvírio. No coração, é? Não, nem, ó. Entra a sangra, senhora. Entra as mulheres. A nossa mão. Quando eu chego aí, eu paro, viu, minha amiga? Qualidade de vida. Acompanhado com ele, o rei do Maranhão. Bonito como sempre. Jotigay. É isso aí, galera. Como vocês viram aí, o DJ Avis voltando aos poucos de novo aí aos stories. Depois de levar uns dias afastado aí, né? De aparecer nas imagens. Aparecendo aos poucos aí, mas dá pra ver que ele tá muito feliz. Deixa o comentário de vocês aí abaixo. Porque o seu comentário é muito importante. Se você é novo aqui no canal, se inscreve. Clica no botãozinho e inscreva-se aqui abaixo. Deixa o like aí pra fortalecer. E é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. É nóis.